Vamos à finalização desse nosso trabalho, que vocês podem adiantar umas coisinhas. As árvores estão prontas, os caules e as copas, e a gente vai vir com ou linha dessa perlezinha, ou linha molinê, fazendo três vezes pês-ponto no finalzinho. Porque esse pês-ponto vai segurar o tecido pra gente levantar os matinhos. O matinho, ele precisa de uma base um pouco mais sólida, então, a gente vai fazer o pês-ponto várias vezes. Pode usar linha mescla, pode ser assim pertinho, mas vai e vem três vezes. Aí, vocês podem adiantar um ponto que ele é mais elaborado, vocês já podem aprender pra ir adiantando. Você pega uma agulha grossa, uma agulha grossa, com uma linha mescla, dá um nozinho aqui. Aí, você entra com a linha aqui. Puxa, cuidado pra não estourar o tecido. Solta a agulha e entra com ele aqui. Do mesmo jeito que a gente fez o chorão. O mesmo ponto daqui e esse, vai fazer agora. Mas, só que a gente tá com duas linhas. Então, a gente vai trabalhar com isso dos dois lados. O mesmo ponto, lembra? Segura aqui, ó. Um do lado de cá. Segura, um do lado de cá. Fazer com a mão direita e com a mão esquerda. E não puxa demais, porque senão, na hora de tirar a agulha, ele pode forçar o tecido. Só que na hora que desce, ó, dá uma chegada que ele tem que ficar juntinho aqui, entendeu? Faz um do lado de cá, um do lado de cá. E vai embora até uma altura que você vê que dá, fica bom. Até mais ou menos aqui assim. Só não vou muito agora, pra gente não ficar com vídeo muito longo. Quando você trabalha desse jeito, você vai ter o ponto trabalhado dos dois lados. Então, ele fica mais durinho, pra ficar em pé, pra dar a impressão que é uma plantinha. Um cactuzinho, uma coisa assim. Ele dá mais graça no seu bordado. Todo mundo vai falar, nossa, olha que diferente. O que será? Como é que ela fez isso? Aqui já dá pra eu poder segurar a agulha por cima, ó. Já vou fazendo assim, tá vendo? Então, agora, já deu mais ou menos do tamanho que eu quero. Pode subir até um pouco mais. Mas vamos fazer de conta que deu, que é pra ficar mais curto o vídeo. Pega as duas pontas dele e vou me enfiar de novo na agulha, ó. Como é uma agulha grossa, não vamos ter problema de enfiar. Passou? Isso aqui tá bom. Já puxo ele com cuidado, porque agora nós estamos trabalhando com tecido frágil, lembra? Puxa devagarzinho e vai puxando de forma que não... Não sobe linha, tá? Agora, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um cactuzinho. Se você fizer vários deles, vamos pôr um, dois, três, quatro, cinco, seis cactuzinhos... O meu tá uma área grande. O de vocês tá menor que isso. Então, pode ser que você precise só de uns quatro cactuzinhos. Pode fazer de cor diferente. Aqui, olha, eu fiz com linha de seda. Não sei se vocês vão conseguir trabalhar em linha de seda, mas pode fazer em cor diferente. E esses matinhos aqui, nós vamos fazer na próxima aula. Porque esse aqui precisa que a gente esteja presente pra eu explicar como é que vai fazer os matinhos. Adiantando o pês-ponto e subindo os cactuzinhos, já tá bom. Esse é o próximo passo. Falou? Obrigada. Até. Tchau. Tchau. Tchau.